Eu acho curioso, porque a gente costuma dizer que está tudo nas mãos de Deus, mas na realidade, na realidade, nem sempre é bem assim. A gente fala, Deus, entrego minha família a Ti, está em Suas mãos. Senhor, entrego minha saúde a Ti, está em Suas mãos. Senhor, o meu trabalho, o meu emprego, meus negócios, entrego a Ti. Está em Suas mãos. A gente fala isso com frequência, né? Agora, e se Deus te pediu o teu Isaac? Se Deus falar pra você assim, confia as tuas finanças a mim, confia em mim. Você quer entregar tudo pra mim? Você quer realmente colocar em minhas mãos? Então sai desse trabalho, sai desse emprego, esse emprego te amarra. Ou então, fecha essa empresa que só te dá prejuízo. Confia em mim. Ou então, qualquer outro problema que você fala, não, Senhor, isso aí deixa comigo. Cuida de tudo, mas isso aqui deixa comigo. Meu relacionamento, não, Senhor, meu relacionamento deixa comigo. Pode tomar conta de tudo, mas isso aí eu coloco a mão. A gente faz assim. Só que eu entendo que pra que as coisas possam realmente acontecer de acordo com a vontade soberana de Deus e não simplesmente a vontade permissiva, porque Deus permite que a gente passe por essas situações para que possamos crescer e Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus que quer ver a gente sofrer. Mas o livre-arbítrio nos permite muitas vezes tomar caminhos errados e mesmo assim, muitas vezes, Deus nos abençoa. E não é porque as coisas estão dando certo, aparentemente, não é porque parece que tudo está bem que você, que eu, estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então que a gente possa realmente entregar, Senhor, entrego a Ti. Minha vida espiritual, minha vida profissional, minha vida sentimental, os meus sonhos estão entregues a Ti. Garanto pra você que assim que você fizesse entrega definitiva de toda a sua vida, que você possa permitir fluir no rio de águas vivas, Tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer de forma extraordinária na tua vida. Não é fácil, não é fácil. Entregar, confiar 100% em Deus não é fácil. Mas certamente que o resultado é excepcional. Porque você vai estar vivendo não como você quer, como você gostaria, mas como Deus gostaria. E não existe lugar melhor de estar do que no centro da vontade de Deus. Deus abençoe o seu dia. Confia, entrega e descanse. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.